Meus amigos, bom dia, Lagoa da Astro limpo, velho adulto da Lagoa da Astro limpo Isso aí é questão de lógica, pô, sabe? Questão de lógica Se não tá tendo blitz na porra, não precisa ficar falando não, manda seu áudio Você tem aí áudio, pode mandar o áudio Todo mundo vai escutar, eu prefiro até escutar o áudio mesmo Mas fala onde tá tendo blitz, nossa, o dia todo tu mandando mensagem Não tá tendo blitz aqui não, não tá tendo blitz aqui não A gente roda de moto quando o cara tá rodando de carro até que vai, pô Que ali você tá dentro do carro ali guardadinho Ali você pega o seu telefone, tá de boa Mas quando você roda de moto, um capacete, um ventão A gente pega essa porra desse celular, vai escutar porque às vezes é uma blitz Aí você falando, não tá tendo blitz aqui não, viu? Nossa, não tá tendo blitz, não precisa falar Fala onde tá tendo blitz Ó, eu gosto de falar onde tem blitz e aonde não tem Aonde eu passo, tá entendendo? Porque é o seguinte, a maioria das pessoas tem alguém aí no grupo que Tem pessoas que não tem a leitura Você escreve, ah, tá tendo blitz em tal lugar escrito Aí tem pessoas que vai e mete a cara porque não sabe Não tem a leitura, não sabe E eu mando o áudio violento pra todo mundo Aonde eu passo, aonde tem, aonde não tem Pra todo mundo ficar contente, ficar feliz Porque às vezes tem pessoas que querem vir aqui pro lado da Lagoa das Frô Aí não sabem se tem blitz ou não Eu tô passando por aqui, eu tô falando, não tem Que não tem polícia aqui, que gosta de ficar, não tem Tá entendendo? Mas também, se a minha voz estiver incomodando o grupo aí Meu irmão, pode tirar, véi Tá entendendo? Nós não vê bicho com nada também, não É isso aí, Deus abençoe Tudo de bom Tô por cá Eu já tô dentro da cidade Já passei aí pela Lagoa das Frô em alta Tá sem blitz, tá limpo Tchau Tchau